O governo Michel Temer quer liberar até 40% da carga horária total do ensino médio para ser realizada à distância. Para a educação de jovens e adultos, a proposta é permitir que 100% do curso seja fora da escola. A resolução que atualiza as diretrizes curriculares nacionais do ensino médio prevê essa regulamentação da carga horária e o texto já teve uma primeira discussão no Conselho Nacional de Educação. Após a definição das diretrizes, caberá a cada rede pública ou escola privada regulamentar formatos e ferramentas do ensino. As regras debatidas autorizam que qualquer conteúdo escolar previsto no currículo possa ser dado à distância. Se aprovado, os alunos poderiam ter dois dias de aulas por semana fora da sala. E você, professor? O que acha disso? Participe deixando seu comentário e aproveite para dar um like neste vídeo. Inscreva-se também no nosso canal e associe-se ao CPP. Até a próxima edição!